Fala pessoal, mais uma edição do Freaking Trash começando. Eu sei que vocês ainda estão muito curiosos, porque ainda faltam algumas escolas, né, divulgarem quais serão os seus enredos para o próximo carnaval. Eu vou falar sobre isso hoje por aqui. Então, antes de mais nada, já deixa aqui o like no vídeo. Vocês sabem que o like de vocês ajuda bastante aqui, porque o YouTube entende que vocês estão curtindo o vídeo. Então é super importante para ele continuar enviando o conteúdo para vocês. E além disso, aproveita também e já compartilha aí. Manda para todo mundo, manda nos grupos do WhatsApp. Manda aí para a família, para os amigos, para todo mundo assistir junto com a gente. Agora, outra coisa que você sabe que ajuda a gente bastante aqui no canal é a sua inscrição, né? Então se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E principalmente ativa as notificações, porque com as notificações ativadas você vai receber aí sempre que a gente postar vídeo novo por aqui. Muito se fala que o enredo da Beija-Flor para o Carnaval 2024 seria sobre Alagoas. Porém, um print de uma suposta postagem do Dudu Azevedo, diretor de Carnaval da escola, mostrando uma possível logo do enredo para 2024, andou circulando por aí e a escola fez até uma postagem desmentindo tanto a postagem quanto a logo e que em breve divulgará o seu tema oficial. Vamos ficar de olho e vocês sigam a gente lá no Twitter e no Instagram, porque qualquer novidade a gente fala por lá. Agora, quem está para lançar o enredo é a Unidus da Tijuca, que começou a postar algumas dicas sobre o seu tema, né? Que deve envolver aí contos, lendas, mistérios, uma parada bem lúdica como a escola já fez lá no início dos anos 2000. Agora, deixa aqui nos comentários quais são os palpites de vocês para esse desfile. Quem também deve vir com o enredo lúdico é a União da Ilha, que lança seu tema neste sábado, durante a Feijoada na Quadra, a partir das 13 horas, com entrada liberada, além de apresentação do Nego como novo intérprete da escola e a Imperatriz Lopoldinense como convidada. Acho que eu até vou colar lá, hein? A São Clemente também está se preparando para lançar seu enredo e pela arte divulgada pelo carnavalesco Bruno Oliveira, deve ser algo nordestino, já que a imagem traz chilogravuras, uns cactos bem característicos do Nordeste. Será? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Mas o que deixou todo mundo surpreso é que está quase certo para o ex-jogador de futebol Adriano ser enredo de uma escola em São Paulo. O imperador andou visitando a fábrica do samba e a sede da Liga SP e, inclusive, fez um histórico dizendo que a sua caminhada seria contada e ajudaria uma escola a ganhar o canego. E aí, quem será essa escola, hein? Mas quem já divulgou, de fato, o seu enredo foi Acadêmicos de Niterói. Catopeix, um céu de fitas, é o título e falará sobre a festa de Catopeix que acontece em Montes Claros, em Minas Gerais. A festa, que acontece em agosto, durante quatro dias, surgiu há quase 200 anos com os negros da região e é uma festa religiosa voltada para Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e o Divino Espírito Santo, através do sincretismo como forma dos negros se fazerem presentes na sociedade da época. Outro enredo lançado foi o da Em Cima da Hora. A nossa luta continua. Os carnavalescos Ricardo Ezez e Rodrigo Almeida vai fazer uma homenagem à classe operária do Brasil. Coloca aqui nos comentários a expectativa de vocês para esse enredo. E essa semana rolou o sorteio da Ordem dos Desfiles da Série Ouro para o Carnaval 2024. E o Gui e o Rogel fizeram aí uma super cobertura aqui no canal. Depois assistam lá, que está cheio de conteúdo para vocês. A começar pela maravilhosa Betinha, presidente da Vigueira Geral, que deu spoiler do enredo da escola para 2024. Para saber qual é o enredo de vocês, vocês estão guardando a sete saia. Irmão, eu vou falar a verdade para você. Não está a sete saia, não. Ele está a sete saia de mim. Porque eu já falei que eu não sou baú. Eles têm medo de mim danado. Porque eu falo... Não, ainda não me comparam. Vai ser lenda e música, assim... Diz que é lá do Maranhão. E o Alas Cepalhares, presidente da Liga RJ, também bateu um papo com os meninos e confirmou que as obras para a construção da cidade do Samba 2 já estão encaminhadas e que serão 14 barracões no local. Cidade do Samba 2. Isso sai quando? Vai sair ou não vai sair? Quero saber disso aí. Essa é a menina dos meus olhos. Estou indo lá sempre. Está saindo. Eduardo Paes. Estou indo lá quer dizer que já tem? Já tem o terreno. Está saindo ali próximo ao Terminal Gentileza. Está atrás do Terminal Gentileza. É um terreno muito bacana. Eu estou acompanhando agora os caminhões de demolição levando o que está demolindo lá. Eu aprovei o projeto. Muito bacana. 14 barracões. 14? 14 barracões. Eu tinha falado que eram 12, né? Não. 14 barracões. Aprovei o projeto. E assim, a menina dos meus olhos hoje, né? Porque todo mundo que passou pela Série A ou de Série Ouro sempre sonhou com isso. Então é um marco na nossa história dos grupos de acesso. E eu estou acompanhando como entusiasta que eu sou. de fato, olha, posso estar como presidente da Liga, mas eu sou um sambista. E ver essas escolas com maior estrutura para fazer seus carnavais, para mim, eu posso descansar tranquilo. E vem cair. Então, como são 14, no ano que vem vão cair quantas? Isso vai ser decidido em plenário. Eu obedeço. Olha, eu não... Assim, vou ser sincero. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu não queria 16 esportes. Com a decisão do plenário. Eu acho que tem muitas escolas. Ao mesmo tempo, eu penso. Oito escolas por dia. A gente espera o ano todo. É um deleite. A gente curte uma noite inteira. Então não pode atrasar, né? É. Esse ano, assim, vou até justificar. Esse atraso desse ano, eu acabou que eu não tive como não fazer. Porque a União de Jacarepaguá quebrou os seus carros, acabou ocupando toda a área de inspeção. E como no ano passado teve aquele acidente, infelizmente, da menina, eu tive que tirar todos os carros da inspeção para poder chegar a outra escola. Então, o atraso, os atrasos foram inevitáveis. Todos os carros chegavam quebrados na inspeção. Eu tinha que esperar tirar todos os carros para poder outros carros chegarem. Então, era uma medida cautelar que não teve como não fazer. Então, a gente espera que esse ano não tenha isso. A gente tem conversado bastante com os órgãos competentes para que evacua aquele local o mais rápido possível para que a gente tenha um carnaval sem atraso. Agora, vamos para mais um capítulo das eleições da Mocidade. A escola divulgou uma nota dizendo que a suspensão da votação para decidir a sua presidência foi por conta de um sócio que disse não ter tido conhecimento do recadastramento de sócios, apesar dos outros 716 terem se recadastrados. A Mocidade teve acesso a conversas desse sócio em que ele falava que sabia do recadastramento, mas não fez porque não quis. A escola agora está na justiça para liberar uma nova data da eleição e para que esse sócio faça uma reparação financeira à Mocidade. A atual diretoria também disse que apesar de toda essa situação, o planejamento para o Carnaval 2024 segue dentro do cronograma. E na semana passada, o vice-presidente da Liesa, Hélio Mota, junto com o diretor de marketing da Liga, Gabriel Davi, e outros membros da equipe do Rio Carnaval, e estiveram em Brasília para um encontro com a ministra da Cultura Margareth Menezes com o intuito de estreitar laços com o governo federal. Na reunião, foram apresentadas ideias para o fortalecimento das escolas de samba como uma das principais expressões culturais do Brasil. Outra novidade dessa semana é a contratação da Cláudia Mota e do Ed Frank Alves como novos coreógrafos da comissão de frente do Paraíso do Tuiuti para o Carnaval 2024. Cláudia esteve no comando do quesito da escola em 2022 e Ed, em 2023, foi diretor artístico na comissão de frente da Mangueira ao lado da parceira. Quem também foi contratado essa semana, só que no Salgueiro, foi Jackson Carvalho, que vai ser o novo diretor de harmonia da escola para o Carnaval 2024. Jackson já participou de equipes de escolas como Unidos da Tijuca, Grande Rio, Paraíso do Tuiuti e pelo próprio Salgueiro em 2016. Tem novidade no arranco do engenho de dentro. Graciele Braco, a Chaveirinho, é a nova rainha de bateria da escola para o Carnaval 2024. Chaveirinho, que em 2023 foi a madrinha da União da Ilha, fará sua estreia no arranco no próximo ano à frente dos ritmistas da Bateria Sensação. E se liga nessa novidade. A RioTour anunciou que a partir desse ano a escolha da Corte do Carnaval do Rio de Janeiro terá que ter uma indicação de cada escola do grupo especial Série Ouro, Superliga, Livres e Federação dos Blocos para que a escolha chegue mais perto de todos, principalmente das aulas das fascistas. Será possível também que meninas interessadas façam inscrições sem estarem ligadas a uma escola de samba, mas cada gremiação obrigatoriamente terá que inscrever uma postulante. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com mais vídeo, com mais novidades aqui. Mas antes, queria lembrar vocês. Vocês podem ajudar a gente a continuar produzindo os nossos vídeos através do nosso programa Seja Membro ou então também através do nosso Pix. Você pode enviar aí qualquer valor para a gente que já ajuda para caramba. A chave está aqui na descrição. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.